Música Os 190 anos da imigração alemã em Santa Catarina serão comemorados com uma sessão especial na Assembleia Legislativa na segunda-feira, dia 27, às 7 horas da noite. Na homenagem serão resgatados aspectos que marcaram a trajetória desses imigrantes que começaram a chegar aqui no estado em 1829. Vindos de diferentes partes da Alemanha, eles trouxeram para o Brasil o amor pela cultura e pela ciência e ajudaram a moldar a economia catarinense. A sessão especial é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TVA.